Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Sander. Hoje eu trago com vocês a correção do PET 3 2021. Nono ano, matemática, semana 2, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, hein? Nono ano, tô de olho em vocês, hein? Juntos vamos chegar a 300k, né? Rumo aos 300k, né? Biomedicano, rumo aos 300k. Bora se inscrever que o botão não vai te morder. Deixa o super like aí no vídeo. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? E ative o sininho, que só aqui no canal Biomedicano, né? Você tem correção de PET durante o ano inteiro, né? Todas as semanas em matérias. Você sempre será notificado. Bora garantir aquele 10zão aí. Semana 2 de matemática, nono ano, vem comigo. Semana 2 de unidade de matemática, grandezas e medidos. Tema ângulos, tá, gente? Então dá uma lida no supetzinho, hein? Já leu? Vem comigo. Então, atividade 1, verifique se cada ângulo representado abaixo é reto, agudo, raso ou obtuso. Considere sempre a menor abertura entre os lados dos ângulos. Então, bolezinha, né? O A vai ser reto, pois tem medida igual a 90 graus. O B, raso, pois tem medida igual a 180 graus. O C, obtuso, pois tem medida maior que 90 graus e menor que 180 graus. E o D, agudo, pois tem medida menor que 90 graus. 2. Escreva o nome do giro correspondente a cada abertura de ano. Então, o A tem o giro de meia volta, igual a 180 graus. O B, giro de uma volta, 360 graus. O C, giro de um oitavo, né? De volta, 45 graus. E o D, giro de um quarto de volta, 90 graus. 3. Escreva o nome do giro correspondente a cada abertura de ângulo e se cada ângulo representado abaixo é reto. Agudo, raso ou obtuso. Considere sempre a menor abertura entre os lados dos ângulos. O A, o giro de um oitavo de volta, 45 graus, classificado como agudo. O B, giro de um quarto de volta, 90 graus, é classificado como reto. E o C, giro de uma volta, 360 graus, é classificado como ângulo de volta completa. Então, é isso, gente. Uma sinal de correção, né, gente? De patch 3, 2021, do nono ano, semana 2, hein? Garantiu que dezão aí no nono ano de semana 2 de matemática. Bora garantir também, né? Em ciências, em inglês, em português, tudo aqui no playlist. É só acessar aqui, né? Eu sou sempre salvando a pele de vocês, hein? Se inscreve no canal, hein? Juntos vamos chegar a 300k, né? Bons estudos.